Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br, chegou 19010, é o pneu da LID, da NEO, da Borgman, Levourin, tá? Agora a Levourin é feita pela Michelin, vou mostrar aqui pra vocês aqui, e aí ó, agora ele é feito pela Michelin, top, o pneu acabou de chegar, zeradinho, quem tava precisando aí ó, só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 011-99806-7042, beleza? Esse é o 19010, tá? Vai na NEO, vai na Elite, vai na LID, Borgman e algumas outras motos aí, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra quem quiser comprar, quem quiser vir direto na loja, é Rua Pamplona 932 e nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí, valeu? Abraço!